Música Salve galera do canal, estamos chegando, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like e também se inscreve aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco aí sobre esta luta. Alexander Volkanovski contra Ilya Tupuria, que será a luta principal agora do próximo evento em pay-per-view do UFC. Uma luta que está chamando muito a atenção pelo excesso de confiança do desafiante do Tupuria. O Tupuria já está se colocando como novo campeão da categoria, já quer defender o seu cinturão lá no Santiago Bernabeu. Ele que é espanhol, quer lutar em casa e até já escolheu o rival. Ele quer enfrentar o Shannon Miley, já falou que não vai dar title shot ali pro Yair Pantera, pro Brian Ortega, pro Max Robin. Ele quer enfrentar o Shannon Miley na sua primeira defesa de cinturão. Então ele está tirando pra nada tudo o que o Volkanovski fez ao longo da sua carreira nessa categoria. Será que ele não está aí com um excesso de confiança? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, mas antes, recadinho lá do Trading MMA. Amanhã tem evento, tem evento do UFC. A gente vai estar junto com o Felipe Pacheco, com o Davi Azevedo, com todos os alunos do Discord e do Trading MMA, pra receber o PDF, pra receber as melhores estratégias pra você fazer as suas entradas. Venha com a gente, venha com a gente. Tenho certeza que você vai curtir aqui o Trading MMA. Vai se tornar muito lucrativo. Vai aprender realmente a forma correta de apostar no mundo das lutas, tá bom? Então pra saber mais, clica aqui no primeiro comentário fixado aí, que você vai cair lá no site do projeto Trading MMA, tá bom? Voltando a falar aqui então de Lieto Pura e Volkanovski, eu quero deixar a minha opinião aqui sobre isso. O Tupura, ele realmente subiu no salto alto, ou ele realmente é um cara que tem chances de vencer o Volkanovski? Eu acho que é um pouco dos dois. É um pouco dos dois, ele tá com o saltinho alto sim. Ele que vem de uma ótima vitória na sua última luta, pra quem não viu, ele destruiu o Joss Emmett. Ele aplicou uma surra homérica pra cima do Joss Emmett. Porém, se a gente colocar o Emmett contra o Volkanovski, será que dá luta? Eu acho que seria uma surra tão grande como foi a do Tupura. E se a gente puxar um pouquinho mais, ele também conseguiu ali uma excelente vitória sobre o Bryce Mitchell. Ele acabou conseguindo finalizar o Bryce Mitchell. Será que o Volkanovski não faria a mesma coisa também? Então se a gente pegar o nível de rival, vou colocar o Sherdog dos dois aqui lado a lado. Os rivais que o Volkanovski vem enfrentando, tirando as duas lutas aqui com o Makachev, que foi na divisão de cima. Mas ele pegou aí rivais que, na minha opinião, são rivais que estão ali num nível mais alto do que os adversários que o Tupura enfrentou até o momento. Tirando o Joss Emmett, que era top 5 no momento que essa luta aconteceu, o Tupura ainda não venceu nenhum lutador ali do top 5. Então, ele tá chegando numa disputa pelo cinturão, muito por conta também, Eric, se você olhar pra frente na categoria, Brian Ortega já lutou contra o Volkanovski, e Airo Rodrigues já lutou com ele. O Max Holloway, nem se fala, foram três lutas. Então não tinha muita gente ali. Arnold Allen vindo de derrota tinha que ser o Tupura. Então esse title shot caiu no colo dele, que era o quinto colocado. Caiu com méritos, já que ele vinha de boas vitórias. Então, o fato dele já estar se colocando como campeão, como o cara que vai tirar pra nada o Volkanovski, eu acho que ele tá, assim, um pouco subestimando o campeão e pode acabar, assim, sofrendo um choque de realidade. O Volkanovski é um cara muito experiente, é um cara que sabe os atalhos do octógono, é um competidor visceral, é aquele cara que realmente tem gana, tem garra, gosta de estar lutando. Então não dá pra gente tirar pra nada um cara que tem o número de defesas que ele tem. Ah, Zé, mas foi nocauteado na última rodada pelo Makachev. Sim, foi nocauteado, foi um nocaute pesado. Vamos ver como ele vai voltar agora depois desse nocaute. Porém, tem alguns aspectos aqui desse nocaute. Ele pegou essa luta em cima da hora contra o Makachev. Na primeira luta ele teve campe completo e quase venceu o Makachev. Na segunda ele pegou em cima do laço. Então não teve tempo de preparação. Foi surpreendido ali com o chute que o Makachev até então nunca tinha mostrado dentro do UFC. Mostrando que o Makachev estudou o jogo do Volkanovski. Então eu acho que mesmo vindo de uma derrota a gente tem que ver. Tem que ver como ele vai se sair. Não dá pra gente pensar que pô, foi nocauteado na última, acabou a resistência do cara. Não é assim. O queixo do Volkanovski nunca deixou ele na mão. É um cara que sempre entrou em boas batalhas, sempre esteve em boas lutas. Mas é um cara também que ele mais machuca os oponentes do que é machucado. Então vai ser uma luta interessante. O Tupuria é um rival que ele tem tudo no seu jogo. Tem wrestling, tem jiu-jitsu, tem velocidade, boxe de muito bom nível, punch. Então entre os últimos oponentes aqui do Volkanovski que o Volkanovski enfrentou, eu acho realmente aqui que o Tupuria é aquele cara que ele tem o pacote completo. Ele realmente tem ali tudo o que a gente precisa num atleta de MMA. Ele é completíssimo. Por exemplo, comparado com o Halloween. Halloween boxe de altíssimo nível, mas não tem wrestling, não tem ali as quedas, não tem muito jiu-jitsu, não tem punch, não bate tão pesado. Então o Tupuria bate pesado, tem wrestling, tem jiu-jitsu, tem velocidade, é completo, é mais jovem. É um pacote completo. Então não fiquem surpresos se o Tupuria chegar agora nessa luta contra o Volkanovski chocar o mundo e se tornar uma super estrela. Eu ainda acho que é uma luta aqui 50-50, ainda coloco um leve favoritismo aqui pro Volkanovski, porém o Tupuria, na minha humilde opinião, um dia será campeão do mundo. Gosto muito dele como atleta, um dia será campeão do mundo, se não for já nessa próxima rodada. Mas enfim, comenta aqui embaixo quem leva esse cinturão, deixa o like pra ajudar o canal. Amanhã teremos os vídeos de resultado do UFC, tem o Gregory Robocop, tem o Rodolfo Vieira, a gente vai estar aqui pra trazer os resultados, tá bom? Estaremos operando lá pelo Trading MMA, clique aqui embaixo e conheça o projeto. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau e foi!